Sejam bem-vindos ao Algo Mais, a sua revista eletrônica aqui na TV Mar, canal 25 da NET. E que vocês também podem assistir pela GazetaWeb.com, o maior portal de notícias de Alagoas. Nos acompanhe também por todas as redes sociais, inclusive vocês podem ver e rever todos os programas no YouTube. E no programa de hoje, o gerontólogo Francisco Silvestre vem falar sobre a importância da conscientização e do combate à violência à pessoa idosa. Em seguida, vou estar recebendo, conversando com a psicóloga perinatal Fabiana Morim, que vem falar sobre o trabalho que ela faz em um grupo terapêutico que é o Alegre Espera. E para encerrar, vou bater aquele papo, um papo sério, nesse quadro com o Sérgio Queixada, que é Master Coach e vem falar sobre realização dos sonhos. Então, fiquem aqui comigo, que tudo isso e muito mais você assiste aqui, porque o Algo Mais está no ar. Bom, gente, e para não passar e branco, que hoje é dia dos namorados, nós temos aqui como acompanhar algumas mensagens que as pessoas deixaram para a pessoa amada. Mensagem da Sheila para o dia dos namorados. Representa a paz, representa a união, o companheirismo, o amor. Eu digo que o amor, ele modifica as pessoas, ele rejuvenesce as pessoas. E o namoro, em parte, ele é um reflexo para um casamento, para uma relação sadia. E com relação ao meu esposo, desejo Maciel. Desejo tudo isso bom para nós dois, né? Que essa data, que somos casados, mas que essa data se repita por muitos e muitos anos. E também a todos os namorados, que eles tenham um ótimo dia e um feliz dia. E que eles vivam em paz, sempre em harmonia. É o que eu desejo para todos os casados e namorados. Ah, eu desejo um feliz dia dos namorados para todo mundo, né? E que, para o meu especialmente, e que aproveitem com os respectivos, Alex. Feliz dia dos namorados. Uma mensagem para o meu amor é que eu amo muito ele, que ele foi uma pessoa muito especial e está sendo na minha vida, uma pessoa que eu encontrei para me fazer feliz. Todos os namorados ficam felizes no dia de hoje. Está namorando muito? Estou namorando muito, há 54 anos com a mesma pessoa. Maravilha. Cansa o amor, o namoro? Não, cansa não. O namoro é muito bom, o amor é bom demais. Muito obrigado. Um abraço para 10, hein? Obrigado. Amor. É o amor, é você estar perto das pessoas que você ama, da pessoa, né? No caso, que você ama, é a melhor mulher do mundo, né? E para esses namorados, o que você gostaria de dizer para o seu amor e para os amores? Ah, quando você encontra o seu amor, é o melhor presente que Deus pode lhe dar nesse mundo, não é verdade? Então, que hoje seja um dia especial, que todo mundo possa ficar ao lado que se ama, né? E é isso. E para o seu amor? Meu amor, beijão. Feliz dia dos namorados para todos os amores do mundo. Ok. E ainda nesse clima, né? De dia dos namorados, o Fernando Palmeira fez uma matéria com simpatias para você conseguir um namorado ou uma namorada. Roda, vem ter. Fecha Juninas, vamos começar logo o dia 12, dia dos namorados depois. Temos o dia 13 de São João, vem Santo Antônio, São Pedro. Mas é exatamente nessa data, dia dos namorados, para chegar o dia de Santo Antônio, que as moças namoradeiras estão aí pensando de como fazer para conquistar o seu amor. E, claro, os galãs também querendo conquistar as meninas. Vamos saber das simpatias nessa época do ano. Estou aqui com a Edjane. Edjane já está com o Santinho, Santo Antônio. Como é que é essa época, as meninas querem arrumar namorado? Como é que realmente se faz? Quais as principais simpatias? Simpatia para o Santo Antônio. O que é que se faz? Você quer arrumar um amor bom. Tem que pedir bom, porque senão o Santo Antônio dá ruim também, viu? O que é que você faz? Pega o Santo Antônio, bota de cabeça para baixo, copo com água. Se ele for maior, nenhum balde de água, de cabeça para baixo. Você só tira ele da água. Mergulhado mesmo? Mergulhado mesmo. Deixa ele se afogar mesmo, que ele vai agir bem rápido. Ele vai trazer o seu amor, o amor que você quiser. Está certo? Pode botar ele de cabeça para baixo e pedir ao Santo Antônio, que ele é milagroso. Para amor, não tem ideal. Ele comprova, viu? Chega para cá, Rodrigo. Olha, o Rodrigo também está aqui. Estou lembrando uma de quem é enfiar a faca no tronco da bananeira para arrumar amor. Rodrigo, você já conquistou o seu amor por aí? Oxe, com certeza. Com certeza. Já consegui. Eu fiz essa do Santo Antônio. Não mostro para ele, não, viu? Ele está comigo por causa disso. Eu fiz ele, peguei lá, botei Santo Antônio lá, debaixo do balde, dentro do balde assim com água. E disse, ó, isso eu vou lhe tirar daí quando você me trouxer o amor. Ele me trouxe, viu? E esse amor está durando aí? Oxe, com certeza. Acho que a gente vai até casar. Olha aqui, mano. O que é que é mais aí, Rodrigo? Diz lá. Tem os perfumes, ó. Chama do amor. É para você que quer trazer um amor que você tem, assim. Só que ele não está querendo, mas ele está naquela dúvida. Passa esse perfume aqui que ele vai vim-se embora. E tem o Gamação. Você quer que aquela pessoa amada game você e fique só pensando em você. Só quero saber de você. Tem o Sedução, para ela achar uma pessoa mais atraente, mais bonita, mais sexy, mais sensual. E tem também o de amarração. Para aquelas pessoas que já estão, só que têm medo daquela pessoa amada deixá-las. Vem-se embora para cá, que a gente tem vela, tem incenso também que vocês podem acender. Vem cá, Rodrigo. Mas para cá, para onde diz o endereço? Para cá, para a loja da Magia Cigana e para a loja da Maria Padilha, aqui no mercado, em frente ao mercado do artesanato. Pode vir para cá que a gente se ajeite. Ele já fez com tanta fé que já tem chegando gente para querer amar também. Tu acredita, vem cá, tu acredita. Como é o seu nome? Clássio. Clássio, tu acredita nisso? Acredito. Você já conquistou alguém fazendo esse tipo de simpatia? Não, ainda não. Está sem ninguém? Ah, sem ninguém. Então aproveita e fala com o Rodrigo, quem sabe o amor... Agora tem mais, vem cá, vem cá, Ediane, vem cá. Só para a gente fechar, diz aí o que você gosta de dizer mais para aqueles que são esperançosos nessa época do ano de ter um novo amor. Gente, eu consegui o meu esposo, Santo Antônio, viu? Eu fiz isso aí, deu certo. 28 anos de casada, certo? E o endereço? Por a gente. Rua Melo Moraes, em frente ao mercado do artesanato. Casa Magia Cigana, da Jéssica, e casa da Maria Padilha, que é de Jane, sou eu. Está certo? Beleza. Está com vontade de amar, de fazer amor, então os segredos você vai encontrar por aqui. O Chico Nogueira andou chamando também, tomando uns banhos aí. Foi na onda desse pessoal, diz que está assim de gavião. É isso aí, Chicão. Feliz dia de Santo Antônio, dia dos namorados, São João, São Pedro. Feliz festa junina para você, com muito amor no coração. Com as imagens do Chico Nogueira e Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardonde Mello, no canal 25 da NET. Obrigada, Fernando. É isso mesmo, né? Feliz dia dos namorados para todos, simpatia. Vale tudo, né? Vale tudo aí, por amor. Deixa eu chamar agora o Francisco Silvestre, por favor. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. E vamos falar sobre a importância do 15 de junho, não é isso? Que é o dia internacional da conscientização e do combate à violência. A conscientização não é nem do combate, é a conscientização às pessoas. Sim. Ninguém conscientiza o combate, né? Conscientiza as pessoas para não maltratar as pessoas idosas. Então, a euforia aqui em Maceió, é uma euforia muito grande. Nós tivemos dia 23, como nós já falamos, que foi a OAB, que trouxe números assim arrepiantes. O aumento da violência se constatou, foram feitas pesquisas no ano de 2018. A gente vai falar sobre pesquisas sobre idoso, mas o que nós falamos do dia 23 foi os 56 crimes contra pessoas idosas. Aqui em Alagoas. Aqui em Alagoas. Que foram homicídios. Que chamou de homicídios, que chamou muita atenção. E crimes assim, muita maldade, muita felicidade. E esses crimes aconteceram de janeiro até esse mês, não foi isso? Foi, foi o mês de abril. De janeiro a abril. A abril. Janeiro de 2018 a abril de 2019. Foi nessa temporada. Isso. Tem até alguns slides, umas imagens que você trouxe, não foi? Deixa eu pedir lá para o pessoal colocar. Olha lá, o balanço de 2018. Esse balanço já é o geral, já é no Brasil todo. Em 2018, tivemos 52,9 casos de violações contra pessoas idosas. Aí vai falando, seguidos pelos filhos, seguidos pelos netos. Infelizmente, a maioria foram cometidos pelos filhos. Então é dentro de casa, principalmente na família. Infelizmente. É a violência patronial, que a gente chama patronial. Que são aquelas violências que você pega o cartão do idoso. Que você... E começa aquelas brigas, né? Quem é que vai ficar... De herança. Essas patrimoniais são... A pessoa viva ainda, infelizmente, já está presenciando toda essa confusão da família. E pior, não acontece só com as pessoas vivas, né? Esse de você pegar o cartão do idoso, gastar sem o idoso saber. Alguns é que fazem com que o idoso tenha problemas psicológicos e ele vai lá para ter mesmo o domínio de tudo do idoso. O domínio financeiro, o domínio social. Aí é que entra... Humilhação. De humilhação, muito, muito. Negligência. Negligência. São muitos casos de violência que nós temos. Hoje teve... Eu vim agora... Nós estivemos no Sesc, foi muito bom. Foi muito bom as palestras pela manhã. Mas estão sendo mostradas algumas imagens, né? Da violência física, abandono. Isso acontece toda hora, todo dia, todo minuto. O ano passado teve uma pesquisa que a cada um minuto, nove idosos estão sendo maltratados. Nós falamos aqui. Sim. É terrível. O mês, a gente é chamado de mês roxo, junho roxo, devido a esse fenômeno novo que temos muitos idosos, está chegando mais idosos. Para você ter uma ideia, nós hoje temos 32 milhões de idosos no Brasil e ninguém... E a expectativa é que aumente cada vez mais essa quantidade. 2050 vai para lá para 50 milhões. E como é que vai ser... E o importante, então, é que os idosos, eles fiquem por dentro dos direitos deles. Esses eventos que estão acontecendo é justamente para isso, porque é de posse, né? De saber do que eles têm direito, é desse conhecimento. É o conhecimento, é disseminar essa informação, né? Que ele tem direitos e deve buscar seus direitos. E também... A inclusão social, a inclusão também da internet, né? Online, que eles também aprendam, que saibam como utilizar essas ferramentas. Você sabendo utilizar essas ferramentas, você tem como se defender. Inclusão digital. É, você tem como se defender, né? Então, é muito grande a preocupação. E o mês de junho, como a gente chamou, né? O mês é o mês roxo, né? Junho roxo, mas a gente chama de gerontológico, porque acontecem esses eventos todos. Amanhã tem na Câmara dos Vereadores outra sessão. Dia 6 já teve uma. Você vê como está, assim, bem eufórico. Silvestre, em relação, assim, à denúncia, como é que o idoso faz, né? Para denunciar, para perguntar o que está acontecendo? Olha, tem o DICICEM, que é o nacional, que tem o 8-1, que é estadual. O 8-1, que é estadual. O 8-1. O 8-1, que é estadual. É uma rede de proteção que tem no Estado, que são quatro DLHCs que respondem por isso. Responde, não são especializadas. Ela responde, quer dizer, ela capta essas denúncias e faz uma triagem, tem um setor de triagem que vai para determinados setores institucionais e governamentais para resolver as questões. Mas estamos lutando, hoje já teve uma reunião, o pessoal do Conselho do Idoso, com a Secretaria de Segurança, para nós instituirmos uma delegacia especializada para o atendimento ao idoso. Delegacia com sanitário que o idoso possa entrar, delegacia que tenha centro correto para o idoso apresentar, o delegado que tenha conhecimento, apesar que nós temos delegados muito competentes, mas não são especializados, porque são muitas questões que chegam e dentro delas tem a questão do idoso, que às vezes, coitado, eu não tenho nem como fazer para resolver tanta questão. Então, é uma preocupação muito grande, nós estamos lutando para ter uma só para o idoso. Muito importante, sim, dedicada realmente a eles. Pronto, amanhã, como eu estou dizendo, tem na Câmara dos Vereadores, mais uma sessão especial sobre a questão da violência, é bom que o idoso vá, os idosos não estão ainda assim, aderindo, comprometidos, envolvidos nessas questões dos seus direitos, até de sua segurança. No dia 13, amanhã é 13, né? Sim. Dia 14, é porque tanta data, dia 14 nós temos na Assembleia, amanhã na Câmara e depois na sexta-feira na Assembleia, para você ver como é que está a coisa, como despertou, graças a Deus está despertando essa questão do idoso que está muito violento. Ok, então tudo isso está sendo feito para combater a violência, esperamos realmente que esses números... É o problema muito sério, é o problema de números. Na verdade, os números são uma consequência, né? O problema é a violência realmente existir, aumentar, infelizmente, praticada pelos próprios filhos e pelos netos dessas pessoas. Nós temos violência, você falou de família, né? A violência familiar, né? Dentro de casa, a violência acontece em tudo que é lugar, pontos de ônibus, no supermercado, no cinema, no shopping, tudo, 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 tudo. E não é possível que nós tenhamos que conviver com essa questão, temos de resolver, porque o que será em 2050, onde nós vamos ter 75% da população de idosos? Como será isso? Porque o que é que nós construímos? Uma relação de força, uma relação de força, onde a pessoa idosa, que acontece também com a criança, vocês vão falar sobre a criança, né? Acontece com a criança, é uma relação de força. Eu mãe, eu mando. Eu idoso, criança, obedece, eu idoso, obedeço também. Que, geralmente, tem aspectos vulneráveis, mas muitos, muitas das vulnerabilidades são impostas pela pessoa, pelo poder que ela tem de força. Entendi. É, e por isso que eu perguntei, como é que o idoso faz para denunciar? Porque eu acredito que a partir do momento que ele denuncia, e que a pessoa que maltrata, ela é punida. Eu sei que é difícil, eu sei que o idoso, muitas vezes, ele não quer denunciar, porque foi para mim, questão de afeto, questão de amor, né? Você perguntou o que vai ser, então, em 2050, eu acredito isso realmente, então precisa sim que seja denunciado ali pelo telefone, denuncia... A conscientização passa disso, não só conscientizar o idoso, que é difícil, ele fazer denúncia, como nós estamos conversando. Tem a questão do amor, tem do afeto, né? Do parentesco, né? Da afinidade, né? Mas não é pensando só nele, é pensando em todos os outros, né, idosos que estão passando por esse casamento de violência. Tem os familiares, tem a vizinhança, que você, vizinho, pode fazer isso. Ótimo, ótimo. Pode fazer isso. Então, vocês aí, vizinhos, estão presenciando, né, algum caso de violência contra o idoso, denuncia também. Você falou, tá lembrando que o ano passado nós conversamos sobre isso, que nessa época teve um cuidador de idoso que machucou um idoso, a gente estava conversando. Olha aí, devia ser preso, porque ele estava filmando também. Porque você está, o cuidador de idoso está maltratando um idoso, está batendo, e você está filmando sem fazer nada, puxa. Pois é, a pessoa que está filmando deveria ser, mas talvez tenha filmado justamente para ter uma prova, né, para a denúncia. Mas filmando enquanto poderia, na verdade, estar ali defendendo. É que tempo é isso para ser uma prova? Que tempo é isso que serve uma prova? Eu tenho que falar com o advogado para saber, enquanto é prova. Porque a gente vê que filma toda uma história. Não é só aquele ato, aquela pancada e só fica filmando. É complicado. É complicado mesmo, mas nós vamos torcer, né, para que esse quadro mude. Obrigada mais uma vez, Silvestre. A Lagoa está precisando que nós tenhamos essa mudança. É, está precisando sim. E eu acredito que a denúncia é uma forma realmente de fazer com que as pessoas... Principalmente você vizinho, você parente, que não seja... Porque o que está junto do idoso, o que está cuidando do idoso, é muito complicado ele fazer isso. Até porque ele tem medo que depois o quadro piore de violência. É, mas é justamente o medo também que faz com que denuncie. Então vamos realmente tomar, né, essa consciência de que é importante essa atitude e denunciar sim que é a melhor forma de estar combatendo essa triste realidade. E o governo também oferece e-mails, né? O governo também oferece e-mails, né? Obrigada para você também. Vou chamar o intervalo e daqui a pouco eu volto com a Fabiana Morim, né, que é a psicóloga e vem falar sobre um grupo terapêutico que é o Alegra, Alegre e Espera. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho